Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal. Ó, eu acho que hoje a gente vai conseguir pegar essa Ferrari aqui, tá? Mas o importante aqui mesmo é a 599 GTO e o Morris. Deixa eu ver o que tem pra gente fazer aqui, mas antes deixa eu olhar a lojinha do Fusatom. Então, ó, dois carros que são bons, hein? CC8S na expansão da Hot Wheels é muito apelão, né? Não, muito apelão. E esse carro aqui é muito bom na classe S2. Vamos fazer primeiro essa placa de perigo aqui. A gente tem que pular aqui com qualquer carro da classe S2, 300 metros. Beleza. Bora, bora, agora vai, ó. Bora. Bora, bora, bora. Moça, esse aqui é chato, viu? Eu fiz um remake de rali, velho. Vou compartilhar. Vamos ver o próximo aqui, gente. Eu não vou fazer esse trem de drift aqui pra ganhar dois pontos. Pra fazer um milhão não vou fazer, não. Vou fazer essa corrida aqui, ó. Pra ganhar cinco pontos. Classe B, bora. Bora entrar aqui nesse evento aqui, gente. Classe B, hein? Tá compartilhado esse Trueno e tem também o Honda NSX aqui, ó. Mano, esse aqui tá com pneu de drag. É drag ou é drag? Drag, né? Eu sempre confundo. Eu acho que na chuva, acho melhor pegar o Trueno mesmo, né? Mas vou com ele. Fica aí na minha frente freando pra você ver. Se eu não te carrego. Vem com graça. Hoje eu tô muito bom com aquele... Aquele é um desafio de drift. Você tem que fazer um milhão de pontos. E você ganha dois pontos de evento sazonal quando você termina. Nossa! Mike Brown tá aí de brincadeira com minha cara. Só pode. Ai, ai, gente. Meu amor de Deus. O cara me jogou pra parede, maluco. O cara me jogou pra parede, hein? Bora, bora, vira. Semana que vem vai dar o quê? É o Porsche? É o Porsche 911, será? Agora eu tô na dúvida. Acho que é semana que vem, né? Ah, é... Ué, então é o último. Já é o último? Ou é o terceiro? Não é possível. Nossa, esses eventos sazonais com classe baixa. É meio, né? É, tem que o rondinha com pneu de drag. Tá andando de boa. Rapaz, eu tenho que gravar outro episódio amanhã do Horizon 2, hein? Tenho que gravar amanhã. E o Ray Tracing? O Ray Tracing? Cadê o Ray Tracing aqui pro meu carro? Ele não tá refletindo no chão. É só pra Xbox? Ou esses detalhes fazem a diferença mesmo, né, cara? Porque realmente, meu carro não tá refletindo no chão. E o Ray Tracing reflete, né? O carro no chão. Caraca. Nossa, mas deve comer um FPS, né? Menino. É, eu acho que quanto mais detalhes, realmente fica mais bonito, né? Vamos ver o próximo aqui agora, ó. Ah, vamos pegar essa corridinha aqui. Olha, é S2, vamos lá. Bora entrar aqui no evento, ó. Tá compartilhada a tunagem do Valhalla. Sai daí, carro do Batman. Uh! Ó o Venom. Injustiçadíssimo. O carro mais injustiçado do Forza Horizon. No Forza 7 ele é muito bom. É, Venom. Tô falando bem do C aqui, você me dá uma dessa, né? Ué! Break test? Rapaz! Fez um break test ali. Foi nada, né? Se jogou, se jogou. E Felipe, hoje nós vamos lá no seu amigo lá ou o Nick TV? O Nick vai fazer live hoje, será? Bora, bora. Tem que ver se o Nick vai fazer live hoje, né? Eu queria gravar Horizon 2 hoje ainda, mas hoje não vai dar. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Tem uma amiga minha que, velho, ela quer que eu vou na faculdade dela pegar não sei o que pra ela. Bora, 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 bora. O pai pagou faculdade, pagou tudo e a pessoa não vai pra faculdade, velho. De graça, né? A pessoa não dá valor não, pagando faculdade direito. Só vai pra balada. Só dá uma passadinha lá, só pra, entendeu? Estudar que é bom nada. Vamos ver qual é o próximo evento aqui, ó. A última corrida, vamos lá. Corrida de rua, classe B. Bora entrar aqui nesse evento de 300Z. Tá compartilhado, tá? Bora aí, bora aí. O Horizon 2 tem a Z4. Acho que é Z4 2011 ou é 2012. E aqui não tem ela. Nossa, aqui não tem, cara. Eu acho que eu vou gravar uma corrida com ela depois. Caraca, aqui não tem a Z4. Tem a nova, né? Mas eu acho a antiga muito mais bonita do que a nova. A nova, ela não tem um teto de metal, né? Rígido. A nova é de tecido, teto. Aí eu não gosto. Eu já não gosto de carro conversível. E um teto de tecido... Aí complicou. Valeu, Boost. 29%. Pelo menos um evento, tirando aquela área de drift lá, que pelo amor de Deus, tá fácil. Múter. Se você tivesse uma caminhonete e pudesse levar madeira nela, você levar... Ah... Que levava você que vai levar madeira. Ficou fora, rapaz. Você acha que eu vou cair nessas piadas aí? É 2016. É 2016. Ou no Horizon 4, é o 3, né? Eu vou fazer a série do 3. Tem até modelo GT3 ali no jogo. Z4, GT3, GTR, Corvette. Eu não sei se tem um Aston Martin. Eu vou fazer a série. Vou andar com esses carros. Lá tem servidor ainda, né? Pelo menos vai dar pra carregar uns designers. O Aston Martin DB9. DBR9. Eu acho que ele não foi, não. Ele foi, não, né? Tá on, Pereira. O Byvois tá on. Vai mandar a chegada e não. Pelo amor de Deus. Qual que é o próximo aqui, gente? É desafio de fotos. A gente tem que tirar uma foto de uma RAM 2500 lá na represa de Serra Verde. Ó, a represa fica aqui, ó. Pertinho de moleque. A represa. Vamos lá na represa. Ó, vamos lá. Vamos tirar a foto aqui na represa. Pode ser em cima da ponte, tá? Vou fazer corrida online agora. Ah, velho. Vou meter o bronco, hein? Que eu acho que é corrida de rali, não é, gente? Esse carro aqui... Será que eu fiz pra rali? Fiz não. Eu vou de bronco, hein? Bora. Sai daí, gravata. Agora bronco. Bronco contra bronco. Vai. Pra todo mundo na frente, eu achei que ia ser difícil. Eu peguei uma equipe boa. Peguei uma equipe boa. Só escutei o barulhão do cara arrebentando o carro na parede. Rapaz, eu dou sorte em pegar uma equipe boa, vim. É, semana passada eu peguei uma equipe cansada. Essa aqui tá top. Pô, eu prefiro larguer em um time, que se eu chegar em primeiro, quer dizer que fui excepcional na corrida. Tô aqui errado, Felipe. Nossa senhora. Brabo. 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 Ó o broncão ali, ó. Bronco R, né? Bronco R, né? Bronco R é bom na B. Mas eu prefiro esse aqui. Esse aqui tem mais sinal, esse aqui, do que o bronco R. Eu peguei uma equipe boa, cara. Tá todo mundo na frente. Equipe vermelha se lascou. Cara, e por que que meu Forza tá crashando, velho? Ontem crashou duas vezes fazendo o eliminador. Acho que eu vou reinstalar o Horizon. Bora, bora, bora. O que que tá vindo ali? Tem um carrinho vindo ali rápido pra caramba. É o que? Ah, é o Lancer. É o Lancer. E o Lancer é o Lancer. Agora Lancer. A equipe drive-atá tá cansada hoje, hein? E o Lancer tá vindo. O Corrida é muito bom, né, velho? Pra mim o que salva aqui é as corridas online. O que eu vou falar pra você? Aquele modo história da Donut Mídia. Meu irmão. Bora fazer agora o Forza Tom. Adquire e pilote uma M5 2003, vai. Ó, adquirimos aqui, gente, a BMW. Agora dirija 5km? Tem que dirigir por 5km? Olha, prontinho. É só a gente ficar andando aqui nessa rodovia aqui. Qualquer lugar, né? Tem que andar 8km, tá? Agora a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que ganhar uma habilidade de ousadia? Pode ser aqui mesmo, né? A gente ficar fazendo graça aqui, né? Gente, fica em Horizon Solo pra aparecer mais carros aqui, tá vendo? Porque tem mais trânsito. Olha aí, ó, já ganhei uma habilidade. Só você tirar o fino de alguém aqui já ganha a habilidade de audacioso, tá? Qual que é a próxima aqui? Ganhei 9 estrelas em Proezas. Vamos fazer essa placa de perigo aqui, ó. A gente consegue fazer 3 estrelas fácil nela. É, ousado e audacioso aqui no Forza é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho que o pessoal traduziu errado. Ó, é só pular aqui várias vezes até aparecer a mensagenzinha do Forza, tá? Eu acho que aqui já dá 3, ó. Essa primeira já dá 3. É só fazer isso aqui 3 vezes. Vamos fazer o colecionável? A gente tem que bater em 10 balões da Donut Média. Ó, tem um balão da Donut Média bem nessa localização que eu tô aqui, tá vendo? Tem o negócio aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Você vai vir aqui no online e ficar no modo off, tá? No Horizon Solo. Aí você vai bater nela. Bateu. Aí você aperta o retroceder. Aí você bate de novo. Aí você aperta o retroceder. E faz isso 10 vezes, tá? Pra você não ficar procurando balão aí igual maluco. Olha o ban! Hahaha! Olha o ban! Os caras tá fazendo glitch pra ganhar dinheiro aí já tem um mês. Olha o ban! Esse jogo aqui tá um cabarese, Dom! Terminamos aqui o evento. Fizemos tudo aqui. O modo de história já tava feito. Pegamos aqui também, ó, a Ferrari. A lista de dicas tá na descrição do vídeo. O link da Overclock pra quem quer se livrar do energético. E não esquece de usar meu cupom. Tchau, tchau! Obrigado.